E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal MClash Bora jogar Logbaitzinho, 3.3 Let's play, let's play Um abraço aos novos inscritos Valeu pelo apoio galera Pessoal do clã O pessoal do clã que eu falo é da outra conta O pessoal que entrou e falou Você entrou no nosso clã É da outra conta, não é dessa conta aqui Mas é o MClash que tá jogando É que o MClash tem duas contas, beleza galera? Tamo aí Muito obrigado por terem apoiado Por terem entrado Vou levar aquele bombardeiro chato Gigante elétrico Provavelmente ele tem tornado no deck Ele gastou relâmpago Se for um relâmpago ruim Afinal de contas O gigante elétrico dele não ia chegar mesmo Não sei não se ele não perde essa torre Toma dano pra caramba Não sei não Acho que o tornado nem compensava E depois a princesa desse lado Nessa lane aqui galera Essa lane aqui tem mais A torre tem mais life né Agora ele vai ter que responder E vai vir do lado da torre Onde ele já bateu um pouco Beleza A ciclada do meu deck Já fez a ativação Toma Achei que ele não ia pôr nada Que ele ia deixar levar Ora sim Vamos aqui Tronco já leva ali do outro lado Então Tá bem suave Eu vou pôr aqui galera Vai entrar o dobro do elixir logo logo Ele vai dar o relâmpago Aqui nesse Vai dar o relâmpago aqui Mas não tem importância Vou pôr aqui ó Que assim eu puxo o dark E já levo aquele bomber né Beleza Olha lá Eu pus a tesla bem antes Pra poder ciclar uma segunda tesla Deu certo Tirar a armadura É ali pra ele não conseguir dar um relâmpago Tanto valor Eu ia ter jogado um foguete lá Isso aí Isso aí Judiamos bem dele Essas teslas foram bem precisas né Isso aí Galera Agora finalmente eu vi a super bruxa Assisti um vídeo lá no canal Clash Connery Escrevam aí embaixo pra mim Quem já viu E Caraca Bem apelãozinho hein galera A tal da super bruxa Ela tem Ela vai ter o poder das três bruxas Ela vai gerar esqueletinhos Vai gerar morceguinhos E ela vai amaldiçoar Os alvos que ela acertar Pra depois que eles morrem Virar porquinho Então ela tem o poder das três bruxas Da bruxa comum Da bruxa sombria E da bruxa mãe E também O life dela É tipo de um executor Ela não morre contornado Com o relâmpago galera Ela continua viva com o relâmpago Com um pouquinho de vida É tipo Tipo um executor Então Atrás de um golem Vai ser bem chato hein Bem chato Um golemzão de pedra Ou mesmo um golem de elixir Vai ser chatinho esse daí Beleza Esse aqui já Já tá munido ali E tronco Aqui é 2.6 Por nossa princesa Pra tirar um dano Vai dar tempo Vai dar tempo Não deu Chato 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 Acho que ia pôr mosqueteira Não fiquei nem pronto Aqui ó Bom Eu não vou permitir Essa mosqueteira Vir Ele vai pro corredor Demorei muito Pra jogar esse tronco Tem que ter jogado Bem antes Tá bom Uma batida só Tá bom Aí eu já tava esperando Uma batida Então se eu tivesse jogado Antes Eu pegava aquele Espírito de gelo Né galera Então como eu tava dizendo Eu já tava esperando Antes Tá Pus um canhãozinho Lá pra evitar Eu de pôr a princesa Na ponte Esperto Esperto Vê se eu engano ele Não Não enganei Ele defendeu muito bem Porque já ciclou O deck dele Por uma bola de fogo Na princesa Será Depois o tronco Vai pôr a bola de fogo Vamos Faz uma mosca Hum Interessante galera Não tem bola de fogo Um relâmpago Por isso que ele não tinha Jogado a minha princesa Antes Tchau 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 É isso aí galera Eu tentou eu tentou bastante Seria o 2.6 mais não é 2.6 por que lugar a bola de fogo relâmpago né Queria gravar 3 batalhas pra vocês Mas tá difícil porque meu celular tá travando Na verdade o que eu queria mesmo Era gravar 4 batalhas e não 3 Mas O celular tá complicado com ele galera Então como eu não consigo gravar 4 Então poderia gravar 3 Mas com 3 Ele começa a segurar as partidas Aí a chance de eu estragar O vídeo é enorme Então é isso, quem gostou do vídeo Já sabe o que fazer Senta o dedo no like, compartilha o vídeo Se inscreve no canal Ativem o sininho, marquem aí Todos pra não perder nenhum vídeo Talvez o próximo vídeo venha de Exbow 3.0 Beleza? Vou ficar por aqui Desejo que vocês fiquem bem Se cuidem e estejam Todos com Deus Tchau Tchau Tchau